Estamos aqui agora com o Valéria Pacheto, coordenadora do Núcleo de Redução de Danos dos Célulos MG. Qual que é a importância do trabalho hoje na parada? O Núcleo de Redução de Danos está aqui hoje trazendo saúde e apoio para as pessoas que estão na parada, com a distribuição de insumos, como preservativos, folhetos. E a gente sai com os voluntários para que as pessoas se lembrem de tomar água, de ir ao banheiro, de se cuidar do sol, usar um protetor solar. Nós temos hoje pessoas de outras cidades que vêm, pessoas de toda Belo Horizonte, de Minas Gerais, até de fora do país. Então quem está aqui na parada, muitas vezes as pessoas estão à vontade, estão dançando, estão curtindo e se esquecem de se cuidar.